A merca do Tengu, vai entrar a Dresim com a força da torcida com a mesma número 16. Tomara que jogador inexperiente, às vezes ele pode entrar e arrebentar, às vezes ele pode sentir. Pelo que eu vi quando ele entrou, quando ele disse a esportiva, não é muito sentido não. É filho de um grande jogador, que não vingou nas grandes vitrinhas do futebol por problemas dele mesmo, mas é um grande jogador e ele sabe disso. O jovem esquilado jogou no Fluminense e jogou no antigo Linhares Sport Club, tudo sempre fazendo gols bonitos e também futsal. Grande Jorginho! Andrezinho no jogo saiu dias. Já entra até para bater falta. Ali é o lado de Eduardo Serezama. O Iuquiri Diego fica uma linha atrapalhando os zagueiros adversários. É agora Linhares, todo mundo com o Andrezinho. É você garoto, correu Andrezinho, bateu! Iuquiri Diego, é você garoto, correu Andrezinho, bateu! E gol! 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 Andrezinho! Camisa número 16! Foi o primeiro gol do André no Capixabão 2009, décimo sexto do Linhares, informou o Panamóveis. Estou arrepiado, meu Deus, fazia tempo, que jogada, que personalidade do Andrazinho, que a boa falta foi lá e colocou, mas porque ele é em cima do lance, aos 5 minutos de partida, a primeira etapa, Andrazinho vai bater a falta, colocou na área, subiu por ali, o Alain dividiu o parcial, o resultado parcial é 3 para o Jaguaré, 1 para o Serra, e no gestionário, o Silva, com o lote 10 e 1, Vila Vila 10 e 1. A bola está pela meia direita, Andrazinho vai bater, em 2x1, lado que dá para a Japira, ele colocou na área, subiu por ali, a bola sobrou para Diego, bateu, Zé Augusto, de novo, na primeira etapa, 12 minutos, vamos chegar a 15, segunda etapa, o Linhares, 7, 2x1, lado que dá para a Japira, capricha o Andrazinho, pode ser um gol que vai selar uma reação do Linhares, sai daí, Zé Augusto, que você está impedido, é você, é Andrazinho, bateu! A bola está com ele, com o Andrazinho, não quer saber de parar o jogo não, dá uma travada, pode fazer o toque para o Júnior, olha a bola com o Wilker, tocou ali, para ele, tinha um problema físico, bola com o Andrazinho, Andrazinho ajeitou, já para frente, fez o certo, tocou, para o Eduardo, o senhor é também, Homem cheio de marcador, tem que ter um homem desse da válvula, vai encarar ali a marcação dele, do Jean, tocou no capricha, o detalhe é que só para corroborar o que o Zé Roberto acabou dizendo, o Jean Silva está bancando uma barbaridade, não aguenta mais o Jean Silva. Seguiu uma raça, o lateral ali para o Linhares, a bola segura para ele, para o Andrazinho, bateu direto no travessão, só foi coisa boa, nos pés desse garoto, ele seguiu, também o Romiel, ele é de mão do Fabiano Weller, tem o Henrique Max, Aí para ele, para o Gensley, bateu, no fundo para ele, Andrazinho, capricha, garoto no cruzamento, é para ele, para o Júnior, na aprovação cultura, olha o Júnior fora da área, bateu, defendeu o goleiro, sobrou para o Andrazinho, tocou, para trás, bateu na mão do zagueiro, entrou o Júnior, atiu, é bom, gol, 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 gol.